Oi Manoawake, hoje estou aqui com o ZTS Android, para o celular, é um jogo muito top mesmo pessoal, estou jogando no Samsung Galaxy S9, e estou jogando com um DualShock 4, o controle do PS4, se vocês quiserem configurar o seu DualShock 4 no Android, basta assistir o meu vídeo, é um vídeo muito top onde eu ensino a configurar ele. Então pessoal vamos lá, com esse jogo incrível, ZTS Android, um clássico, vamos lá então, para a missão, eita, como vocês podem estar observando, eu sou um excelente motorista. Vamos roubar essa moto. Para onde temos aqui? Para onde temos aqui? Para onde temos aqui? Para onde temos aqui? Goste a esta. Peraí. Você é muito forte, hein, senhora? Eu não sei onde estão os tanques, sr. Eu peguei as minhas bolsas! Isso aqui é o gelo de pedaço. Então você só pode se machucar antes de eu chamar o sheriff. O que você está fazendo, filho? Só dê-la o dinheiro. Seja-se, maricone. Perceba o plano, garoto. Nós estamos pegando o tanque. Ei, o que você está fazendo? Tá bom, vamos pegar o caminhão. Certo, eu sou um excelente caminhoneiro, então... Pronto! Vamos fuzir, pessoal! Não, não, não vai explodir esse caminhão, não. Eu vou fuzir. Olha o caminhão. Vamos fuzir, pessoal, vamos fuzir. Virar aqui, ó, rapidão. Isso! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos saindo da frente. dá pra lá, errei o caminho tá, dá pra pegar aqui a direita e fazer algum turno calma, não pode deixar ele explodir o caminho isso vamos no final da série eu vou disponibilizar aqui o save pra vocês jogarem pra vocês fazerem o download jogarem se vocês quiserem um save completo vamos lá nossa, é uma explosão, pessoal Catalina, o que você me trouxe hoje? a rig and tanker full to the brim with premium gas never seen it, never saw you never gave you this water cash nice not doing business likewise, now get out of here before the cops come snooping if you ever want to run some freight for me just drop in I've always got shit to move good bye missão passada ganhamos 5 mil aqui pessoal e é isso aí olha só posto de combustível todo destruído da missão muito bacana muito top mesmo eu sugiro vocês que assistam o meu vídeo um vídeo muito top que eu fiz ensinando a como configurar o controle do PS4 não lembro não lembro não lembro não eu não perfecção eles disseram que você era um moron quem? ok, você pode descer o ato agora, filho você é a polícia? não nós temos um amigo mutual e um parceiro de negócios nós temos? quem? sim você matou algum policiais? oh, cara 10 pinni eu deveria ter conhecido que ass*** então eu tenho um quarto em um motel em Angel Pine para que não se acompanhe certo pessoal então agora acabamos de liberar mais missões e é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo deixa o like e até o próximo vídeo